Olá, eu sou a Alessandra Tessaro, fisioterapeuta especialista em oncologia mamária e vou falar para vocês um pouco sobre o papel da fisioterapia durante a radioterapia. O foco da fisioterapia no pós-operatório de cirurgia de mama é a amplitude de movimento do ombro, em especial nas pacientes que precisam, no segmento do seu tratamento, fazerem a radioterapia. Por quê? Porque quando a paciente é operada, mesmo que a cirurgia seja um setor, uma mastec, a paciente precisa ou tem dificuldade por dor, por retração da cicatriz, por aderência, pode ter dificuldade de movimentar o braço e então não conseguir iniciar no tempo certo a radioterapia. Qual é a posição então para poder fazer o tratamento de radioterapia? A paciente precisa estar com o braço erguido assim, uma amplitude de movimento quase que completa e muitas vezes é difícil de chegar nessa posição. Então a fisioterapia vai trabalhar desde o início, recuperando esse ombro, recuperando essa amplitude de movimento, trabalhando a qualidade da pele, da cicatriz, para que a paciente possa fazer o seu tratamento adequado. E durante a radioterapia, a paciente pode fazer fisioterapia? Pode e deve. Inclusive, nós incentivamos que a paciente faça movimentos, exercícios, alongamentos, é claro que movimentos mais globais para poder manter a amplitude de movimento já conquistada antes no início do tratamento. Cuidados com a pele, exposição solar, todas essas dicas a gente sempre passa para a paciente para que ela possa fazer todo o tratamento sem nenhum problema. Obrigado. 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 Obrigado.